Será que a gente pode conversar? Eu não tenho nada pra conversar com você, vai embora. Eu não acredito que você ainda não compreendeu. Eu compreendi perfeitamente. Mas sabe o que acontece? Eu não quero falar com você. Eu não quero ver você. Eu não gosto de você. Por quê? Por que será que você me rejeita tanto? Ou será que você não quer gostar de mim? Não quer olhar pro meu rosto, o meu corpo, ouvir a minha voz, sentir a minha respiração, porque eu quero muito a tua. Eu quero muito sentir a tua boca na minha. Será que você foge porque tem medo? Eu não tenho medo de você. Nem saco. Por favor, vai, 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 vai. Vai! Vai! Você teve a cara de pau de bater na porta da casa do Daniel? Esperei a Paula sair e depois subir. Ai, meu Deus, não adianta, né? Não adianta. Quanto mais... Olha, quanto mais eu aconselho, eu peço, eu imploro pra você não ser precipitada. Mas você parece um caminhão desgovernado. O que você queria? Que eu ficasse sentada aqui esperando a inspiração cair do céu? Pô, Marion. Eu tinha que nem mexer. Eu tinha que dar o primeiro passo e fazer alguma coisa. São cinco milhões de reais em jogo. Eu tenho que conseguir separar esse casalzinho. Eu tenho que conseguir essa grana do antenor. se eu te adiantou alguma coisa essa sua visitinha pro Daniel? Bate de frente, deu errado. Olha aqui, na última vez, nós tentamos sujar. Qualquer historinha lá da foto alterada, tentamos realmente sujar o Daniel pra Paula. Agora nós temos que tentar sujar a Paula pro Daniel, mas não vai ser fácil. É claro, a relação deve ter saído muito mais forte depois daquela briga. Mesmo porque não é só o dinheiro que tá em jogo. Tem uma outra coisa também que eu descobri. Eu não tinha me dado conta, mas foi crescendo aos poucos. Aquele dia que o Daniel esteve aqui pra falar daquela história da foto, as coisas que eu disse pra ele, não foi de tudo mentira. Hoje eu tive certeza. Ô, Thaís, do que é que você está falando? Eu quero o Daniel pra mim. Ele vai ser meu, custe o que custar. Eu quero ele como um homem. Beijo dele, apegada, deve ser muito bom. O que que a songamonga tem que eu não tenho em dobro? Em triplo? E não adianta ele me esnobar, não. Porque desafio pra mim é sinônimo de incentivo. O Daniel vai ser meu. O Daniel vai ser meu. Obrigado.